E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz tempo que não tinha vídeo, né? Pois bem, hoje eu fiz um catado aí, ó, de tudo que eu consegui durante a semana, tá? Eu tava sem jogos e tudo mais, acabei pegando vários jogos, são mais ou menos 400 jogos aí que eu peguei. A maioria de Playstation 3, que faz a alegria da galera aí na live, né? Você que tá colecionando Playstation 3, não deixe de acompanhar as lives toda quinta-feira, 8h30 da noite. E de vez em quando eu faço lives na terça-feira também, no mesmo horário, tá joia? Bora lá ver o que chegou. Nossa, chegou muita coisa, gente, olha isso aí. Tem muita coisa aqui e a gente vai ver aqui os itens, um por um. Deixei aqui os mais diferentes aqui embaixo pra gente dar um close melhor, tá bom? E você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, acompanha aí as nossas postagens, tá bom? Tem vídeo toda semana e live toda quinta-feira e terça-feira de vez em quando, tá joia? Bora ver aí no detalhe o que chegou. E vamos começar do começo, né? Bom, esses daqui são os jogos de Playstation 3 que chegaram, tá? Lembrando que vai estar tudo disponível pra venda. Se interessou por qualquer coisa aí é só me chamar no meu WhatsApp que tá na descrição ou no meu Instagram também aí que tá na descrição, tá joia, galera? E o sistema é simples, tá? Tudo que está disponível aqui nesse vídeo eu vou anunciar primeiro aqui no vídeo. Depois ele vai ser anunciado no meus status do WhatsApp e Instagram também, né? E por último, o que sobrar a gente sempre coloca lá na live, tá? Então é muito importante que você que ainda não tem o meu contato me adicione aí no WhatsApp ou me siga lá no Instagram, né? No WhatsApp me mande uma mensagem pra eu poder estar cadastrando vocês aí, tá joia, gente? Então esses aqui são todos os jogos de Playstation 3. Galera que tá colecionando aí. Muita gente tá colecionando jogos de Playstation 3 agora, né, gente? Jogos de Playstation 3 estão bem acessíveis e tá bem interessante, viu? E é uma plataforma muito legal. Gráficos muito bons, né? Ainda dá pra jogar online e de graça. Melhor ainda. E tem muitos jogos legais, né? Então esses daqui, ó, são os de Playstation 3, tá? Aqui acaba os jogos. Antes de eu ir pra aquela última fileira ali, deixa eu mostrar algumas coisinhas, ó. Também chegou aqui um controle de Playstation 5, o preto. Beleza? E esses daqui são os jogos que é difícil de se ver, né? Eu deixei eles aqui pra dar um close melhor. Tem esse metrô, Last Night. Também é a primeira vez que eu pego, aparece aqui na live. Sempre pego muito jogo, mas essa versão, primeira vez que aparece, ó. Deus Ex Human Evolution Director's Cult. Essa versão também é a primeira vez que aparece aqui no canal. Ken Lynch, esse daqui já apareceu antes, né? Siren, também. Aí é difícil da gente ver. Portal 2. Os Smurfs aqui, né? Difícil também. Esse Fórmula 1 aqui também é a primeira vez que eu pego ele. Nunca tinha visto antes. É esse jogo aqui também, ó. Top Gun. Hard Lock. Folclore, baita jogo legal, né? Esse jogo aqui tá ficando carinho ultimamente. Esse aqui, gente, eu nunca vi na vida, olha. Nunca nem vi. Mais um aqui, Kenny Lish. Não sei se estou falando certo. Um Ashuras aqui também, ó. Jogo bom, hein? Tá ficando caro também. Essa aqui também é a primeira vez que eu pego esse jogo, ó. Planeta 51 The Game. Esse Split Second também é a primeira vez, ó. Joguinho de corrida. Paintball. Também é incomum de ver, né? Paintball. 007. Baita jogo bom, hein? Cars. Esse Cars aqui, 3. Eu também não tinha pegado antes. E o Doom é meio incomum também de aparecer aqui. Esses daqui são os últimos jogos de Playstation 3 aqui. A última fileira, né? Que tem disponível. Também vão estar todos disponíveis, tá? E aqui mudou um pouquinho, ó. Chegou alguma coisa de Playstation 4. Alguns jogos também de Xbox 360. Tá bem difícil, né? Tá sumindo esses jogos. Os jogos de One também, ó. E aqui uns jogos de Vita. De PS Vita. Que é mais difícil ainda da gente ver, né? Por aí. Ó. Alguns jogos bem legais. Esse aqui é top, hein? Esse aqui eu já joguei. Um Charted também não pode faltar, né? Muito bom. Need for Speed. É, só tem os melhores aqui, hein? God of War. E Unity 13. Olha que maneiro esse aqui. Esse é um Navigator, né? Mais uma pecinha aí do Kit Movie. Pro Playstation 3. O Navigator ainda novinho, lacrado, ó. Difícil de ver, hein? E também peguei alguns controles. Ó. Controle prata, original. E o controlezinho preto, original. Já coloquei aqui o selinho de garantia. Porque eu já anunciei esses itens. E é isso aí, meus amigos. Ó. Teve bastante coisa, hein? Aposto que tem coisa aqui que tá faltando na sua coleção. Então mande mensagem aí se você se interessou por qualquer item. E a gente tenta fazer o melhor possível aí pra gente fechar negócio. Beleza, galera? Um forte abraço aí. Obrigado por ter assistido até o final. Um videozinho curto. Objetivo. E se preparem. E se preparem que tá vindo aí duas caixas do Japão. Cheio de coisa. Vai ser conteúdo já pro próximo vídeo, tá? Duas caixas do Japão. E mais duas caixas de fornecedores do Brasil aqui, tá? Também com alguns itens aí legais. E que faz alegria da galera nas lives, hein? Só dou essa dica. Se você pegou o que que é, deixa aí nos comentários. Valeu, galera. Um forte abraço, viu? Fica todo mundo com Deus e aguardo o contato de vocês. É nóis. Fica todo mundo com Deus e aguardo o contato de vocês.